Se o senhor é o tricolor do Morumbis E você vai entender o motivo nesse vídeo É só ficar até o final e não sair por nada Novidade sobre a renovação de contrato de Wellington Reviravolta no tricolor Ídolo afirma que Ramiz Rodrigues quer ficar no São Paulo Tudo isso e muito mais quanto a partir de agora Fica até o final e não saia por nada Deixa o like que vai ajudar demais o crescimento do canal E se inscreva aqui se você não for um inscrito Mas antes, antecipe agora mesmo o seu FGTS com a mais ágil Link aqui no primeiro comentário fixado Pra você que tá com o FGTS lá parado Rendendo absolutamente nada Tá precisando do dinheiro pra fazer um investimento a curto prazo Ou pagar algum boleto, alguma dívida que tá atrasada ali Link aqui no primeiro comentário fixado Entre em contato com o pessoal lá mais ágil pelo WhatsApp Porque com eles você vai conseguir antecipar o seu FGTS em até 10 anos E o dinheiro cai na sua conta em até 24 horas Então pra você aí que tem direito ao FGTS e quer antecipar não sabe como Link no primeiro comentário fixado, fechou? Bom, amanhã a terceira do São Paulo comparecerá em peso aí no estádio do Morumbis Para o último jogo da fase de grupos da Libertadores desse ano, né gente? O jogo contra o Tagéries que tá invicto a 16 jogos Ontem o clube do Morumbi anunciou aí que foram vendidos mais de 47 mil ingressos De forma antecipada Com isso, o clube do Morumbis ultrapassará a marca de 600 mil torcedores Na temporada 2024 em apenas 14 jogos aí, contando com o de amanhã Até o momento, o Morumbis recebeu 596.975 pessoas em 13 jogos Jogos do Paulistão, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, né? O São Paulo tem uma média de público de 45.921 pessoas por jogo Falando sobre renda, até o momento o Tricolor tem um valor bruto aí arrecadado Que está na casa dos 35.400.000 reais Média de 2,7 milhões por jogo Dependendo do valor da renda aí de hoje e amanhã, né? Contra o Tagéries, pode ultrapassar os 40 milhões de reais no total de bruto no ano Tudo isso apenas no primeiro semestre do ano Tem clube grande por aí que não consegue esses números em 12 meses A terceira que conduz está fazendo o São Paulo alcançar essa meta aí Em apenas 5 meses do ano É impressionante, como eu sempre falo O maior patrocinador do clube é o seu torcedor Não só o maior patrimônio, mas também o maior patrocinador E isso vem se provando aí na bilheteria Parabéns, a terceira que conduz Ontem teve aquela reunião na CBF que eu tinha falado para vocês Para definir a sequência do Campeonato Brasileiro, né? E foi decidido que as datas FIFA serão usadas aí para recuperar os jogos adiados Por conta das enchentes no Rio Grande do Sul A CBF, junto com os clubes, decidiu que o Brasileirão vai terminar ali no dia 8 de dezembro Como já estava programado A tabela detalhada aí não foi divulgada até o momento, né? Já é pedir demais para a CBF, que é uma incompetente do caramba, né? Bom, o cancelamento do rebaixamento nem foi uma opção discutida na reunião Não, não, essa questão eu lembro que foi colocada, mas ela não foi nem discutida Porque tem implicação de lei, tem implicação de acesso, descenso Não foi, inclusive até os clubes do Sul não colocaram esse pauta Esse assunto não foi discutido O importante é tentar fazer com que esse desequilíbrio que acontece em razão dessa paralisação Seja amenizado com uma condição para que eles treinem Por isso as duas rodadas foram importantes na paralisação E eles consigam minorar o seu desgaste Vai ter rebaixamento sim Eu fico preocupado com juventude, que para mim é a situação mais delicada É o clube que mais corre riscos Mas eu quero saber de você, rapaziada Para você, foi certa essa decisão de usar a data FIFA para recuperar os jogos? E também é certo para você ter o rebaixamento aí Mesmo com a situação envolvendo o Rio Grande do Sul Comente aqui abaixo a sua opinião, tá rapaziada? E ontem o Gilio Cazares estava grandão na reunião da CBF, viu? Ele é o representante da Série A no Conselho Técnico da CBF para o calendário 2025 Calendário esse que ainda é incerto e tem problemas, né? Principalmente porque ele será esmagado pelo Super Mundial de Clubes do ano que vem Ainda existe a preocupação com a qualidade dos gramados de vários estádios por aí Mandos de campo na Copa do Brasil com novidades de jogo único No caso dos times melhores ranqueados, entre outros, né? Não há uma posição definitiva ainda, tá? E um novo encontro será marcado para meados do mês que vem Parabéns ao Casarias, hein? E rapaziada, já fez a sua fézinha na PagBet? Tá perdendo tempo, hein? Olha o recadinho para você Link aqui na descrição do vídeo Com apenas um realzinho você já consegue fazer a sua fézinha com a PagBet Melhores odds, saques de depósito via PIX Suporte humanizado, 24 horas por dia, tá? Para você aí, se tiver algum probleminha Vai alguém real aí, uma pessoa física te atender aí Tranquilamente, não vai ser robô não Então tem tudo lá para você fazer a sua fézinha com a PagBet Não só aí no futebol, mas também basquete, tênis, vôlei, Fórmula 1 Tem de tudo lá na PagBet, rapaziada Inclusive, a PagBet acertou Tá pago Sem burocracia Jonathan Caleri deve reforçar o São Paulo amanhã no Morumbis O atacante marcou 3 gols em 3 jogos na competição até aqui, tá? O camisa 9 está próximo de se tornar o maior artilheiro do tricolor na história da competição Caleri tem 12 gols em 2 participações pelo São Paulo no torneio Nelson Travante está atrás apenas aí de Rogério Senne e Luiz Fabiano, ambos com 14 gols Se o Caleri manter a média de suas participações na Libertadores Com toda certeza, sim, ele vai conseguir ultrapassar a dupla e os ídolos do São Paulo Em 2016, por exemplo, o Caleri marcou 9 gols na campanha do São Paulo Que levou o tricolor à semifinal da competição daquela edição Inclusive, a gente foi roubado no jogo contra o Atlético Nacional Mas tudo bem O Caleri terá pelo menos mais 3 jogos pelo tricolor na competição nessa edição Pelo menos amanhã contra o Tagere, se for relacionado e deve ser relacionado sim E os dois jogos das oitavas de finais que o São Paulo já está classificado Para você, o Caleri vai conseguir ultrapassar o Luiz Fabiano e Rogério Senne Se tornar o maior artilheiro do São Paulo na Libertadores nessa edição ainda? Comente aqui abaixo a sua opinião E a situação de Ramos Rodrigues vai se desenhando aí fora do São Paulo As informações que chegam é que o Ramos vai para a Copa América E não deve retornar mais para jogar pelo tricolor Mas Silas, ídolo da torcida tricolor Com uma bela passagem pelo São Paulo Décadas atrás Disse o seguinte É óbvio que é uma jogada de empresário Não caiam nessa não, rapaziada Como eu falei já aqui O futuro de Ramos Rodrigues deve ser o futebol espanhol Hoje saiu a informação que o Celta de Vigo sondou Ramos Rodrigues É o primeiro time a ser vazado o nome E que está interessado no meia O Celta procurou mais informações sobre o camisa 55 Que tem contrato com o tricolor Até junho do ano que vem Mas as conversas seguem em estágio inicial De acordo com o GloboSport.com O São Paulo não tem interesse algum Em manter Ramos Rodrigues no elenco Ganhando um milhão de reais por mês sem jogar Caso consiga se livrar de Ramos Rodrigues O tricolor terá uma economia de cerca de 12 milhões de reais Em relação a salários O que vai abrir um bom espaço na folha salarial Para trazer um novo reforço para o clube do Morumbiz E nesse caso pode ser o Alexandre Pode ser o Vieto Para mim não vai vir os dois Ou vem um ou vem outro Mas tudo bem O clube do Morumbiz aguarda propostas oficiais por Ramos Rodrigues E sabe que chegará muito em breve Já está se preparando para vender o craque colombiano E falando em colombiano Uma jornalista colombiana Linda por sinal Maravilhosa Disse que o Ramos Rodrigues tem negociações avançadas Com o clube espanhol Não sei se é o Celta de Vigo Mas pouco importa O importante é se livrar do Ramos Rodrigues Pelo menos na minha opinião Quero muito saber a sua Já deu né E na última semana eu falei aqui sobre Matheus Henrique No São Paulo E desde então o negócio tende a ficar um pouco mais fácil Isso porque o Sassuolo perdeu o último jogo para o Cagliari Na Série A do Campeonato Italiano E com essa derrota o clube foi rebaixado para a Série B do Itália Não Com esse descenso aí O staff de Matheus Henrique está planejando uma saída urgente Forçada do jogador Não quer o seu jogador disputando a Série B do Campeonato Italiano Existem duas opções para isso A primeira um empréstimo com opção de compra Ou sem, não importa A segunda é uma venda em definitivo Nesse caso o staff do jogador está tentando algo abaixo dos 6 milhões de euros Pedidos inicialmente pelo Sassuolo Clubes do Brasil e do exterior monitoram a situação do atleta O São Paulo tem interesse na contratação de Matheus Henrique Sim, internamente o clube confirma esse interesse no volante brasileiro Contudo, ainda não fez nenhuma proposta oficial pelo jogador Mas isso deve acontecer em breve se realmente o São Paulo achar que tem que avançar pelo atleta Entendendo ali que a janela de transferências ainda tem mais um mês mais ou menos para abrir Abre no dia 10 de julho Então tem um tempinho ainda Matheus está disposto a voltar ao futebol brasileiro E o São Paulo está de ouro na espreita Esperando a melhor oportunidade para chegar numa investida Vamos aguardar As chances existem, mas não tem negociação em andamento Nem proposta na mesa pelo jogador ainda É um jogador que interessa ao São Paulo Que o São Paulo monitora, já que quer um primeiro volante Para o resto da temporada Visando a situação do Pablo Maia Já que atualmente o São Paulo só tem o Luiz Gustavo Como primeiro volante Então está buscando no mercado Uma outra opção E ainda nem sabe se o Pablo Maia vai terminar a temporada Como jogador do São Paulo Até porque pode chegar propostas por ele sim Mesmo ele lesionado Acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Gabriel Sara, por exemplo Que estava se recuperando de cirurgia E acabou sendo vendido mesmo assim Então pode acontecer com o Pablo Maia também Porque o São Paulo já busca opções no mercado da bola Outra novela que está se estendendo ali A lenda do Ramiz Rodrigues É a renovação de contrato de Wellington O lateral esquerdo tem contrato com o tricolor do Morumbiz Até dezembro desse ano A chegada de Luiz Ubeldia Deu uma mudada no cenário Que estava muito pessimista Para o lado do São Paulo O treinador conversa com o atleta Para tentar convencê-lo De renovar com o clube do Morumbiz A diretoria e o staff do atleta Vão se reunir nos próximos dias E as partes vão tentar entrar Num consenso pela renovação do vínculo A ideia é fechar um novo acordo Até junho desse ano Vamos aguardar Contudo, o clube trata a situação do atleta Com cautela ainda Apesar de ter dado uma animada E tudo mais Mudou um pouquinho Mas o clube ainda trata com cautela Até porque enfrenta a concorrência De clubes do Brasil E também do exterior Aqui no Brasil Eu já cheguei a noticiar O interesse do Corinthians Do Botafogo E também do Internacional Lá fora O CSKA Segue interessado O CSKA que quase tirou O Wellington daqui No meio do ano passado Só não tirou Porque não teve tempo hábil Mas quase fechou ali A contratação Então o São Paulo Está de ouro na situação Está tentando a renovação Mas sabe que existem Concorrências aí Que pode ser um pouquinho pesada Para o tricolor Do Morumbiz O Wellington até quer Renovar com o São Paulo Ele quer ficar Quer assinar um novo vínculo Só que ele quer ali Uma valorização Que ele considera razoável Para aceitar aí E assinar o contrato Com o tricolor Enquanto isso O São Paulo Vai buscando ali no mercado Uma contratação De um novo lateral esquerdo Alexandro é o principal alvo aí E temos novidades Nessa situação do Alexandro Rapaziada Clica aqui E assista agora mesmo Tamo junto Fui